Obrigado, senhor presidente. Gostaria aqui, já no momento oportuno, meu voto com certeza será favorável. E vou dividir aqui em duas situações. Eu não fui CC quando o Sartori foi prefeito de Caxias do Sul, mas o meu pai foi coordenador distrital por quatro anos, né? Trabalhou bastante junto aos subprefeitos, agregava muito, né, vereador Ues. E, graças a Deus, o reconhecimento através da amizade deles e aonde eu pude começar a admirar o José Ivo Sartori, aonde sempre que ele concorreu estive na campanha. Principalmente a última, né, que ele concorreu ao governo do Estado pela reeleição, a gente esteve junto. Mas fui CC dele no governo do Estado, aí sim, junto ao secretário de Planejamento, Governança e Gestão, era a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, que era secretariada pelo nosso deputado Carlos Burigo. E aí sim pude trabalhar através do Coréia de Serra, Campos de Cima da Serra e Hortências, também juntamente com o meu amigo Brunelli, e tentamos fazer o melhor trabalho possível para essa região tão grande que abrange muitos municípios. E o Sartori, para mim, foi uma pessoa que também, como o vereador Rafael falou da questão dos CCs, que alavanca uma campanha, a vontade de querer concorrer, a vontade de querer ajudar a cidade de Caxias do Sul, de ser um pouquinho mais, a gente aprende com esses políticos que são um exemplo para a cidade de Caxias do Sul. Graças a Deus, foram gestões que fizeram o orgulho de Caxias crescer cada vez mais por ter esses prefeitos à frente da nossa Prefeitura. Então, só temos aqui que agradecer a essas pessoas que contribuíram muito para Caxias do Sul e serão, com certeza, homenageadas numa noite tão linda que será aqui na nossa Casa Legislativa. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Obrigado.